Há muitas maneiras de vermos o mundo. Nós podemos admirá-lo, porque ele realmente é muito bonito, tanto nas obras humanas, quanto na natureza. Mas nós podemos vê-lo sob o olhar da geometria sagrada. Quando os mistérios se abrem, quando tudo se entrelaça e faz sentido. Do zero ao dez, numa evolução mágica e circular. A Vantelida se conduziu, não apenas sobre o significado dos outros, mas num caminho de crescimento pessoal. É uma unidade. E esse plano espiritual, como vocês viram do desdobramento da Vésica, tudo nasceu da Vésica. Temos um plano de alma, ou um plano intermediário, um plano anímico, que gerou um plano material. E aqui dentro nós temos uma porção do espiritual dentro do material. E eu tenho certeza que foi um trabalho que exigiu exaustiva pesquisa e reflexão. Ninguém sai desse curso igual como entrou. Os olhos mudam. E tudo parece ser sentido. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto